Vamos começar, como a gente mesmo disse, o programa tá lotado porque os artistas não deram folga esse final de semana. Nada como começar com os signos com Márcia Sensitivo. Hoje ganhei presente da Márcia, tá? Chupa, Sérgio. Ah, é? Não ganhei nada. Espero que pelo menos o meu horóscopo esteja bom, viu? Pelo que eu sinto, o seu, acho que ele vai estar um pouco carregado. Um pouco carregado? Não, minha filha. Já tô aqui, ó, passando a mão aqui nessa luz aqui. Isso aqui é da Márcia, então você já sabe, né? Pode manter o minha filha, tá? Porque minha filha é o seguinte. Para eu ser sua filha, eu tenho que ser mais jovem. Chama esse signo aí antes que a gente se comprometa. É, solta, solta o horóscopo. Olá, pessoal. E vamos agora passar pra vocês os signos. O horóscopo da data do 6 de julho a 12 de julho. Céu da semana, no dia 8, o Mercúrio estará com tensão em Marte. Estará em Ares, gerando muito nervosismo pra todos nós. A impaciência essa semana vai atrapalhar um pouquinho, muita discussão. Pelo amor de Deus, por favor, não. Se você for brigar, faz assim o que eu já falei pra vocês. A língua, no céu da boca, e conta até 10. Ares, ótima semana pra você tomar decisões, investir em novos projetos, mudar o que desejar, cuidado com precipitações e pé no chão. Cuidado com a energia da inveja em cima de você. Salmo 7, banho arruda, tira a inveja. Touro, semana positiva pra estudar. Siga em frente, cursos, palestras online, leitura. Na área profissional, troque ideias com as pessoas experientes, faça curso online. Futuro promissor, bem bom pra dinheiro. Salmo 140, banho alecrim. Pra quem tem problema de memória, alecrim é bárbaro pra concentração no estudo. Gêmeos, sua habilidade de comunicação vai estar aguçada mais do que nunca essa semana. Mas cuidado com os exageros. Não exponha seus planos pessoais aos outros. Cuidado com o famoso olho gordo. Salmo 31, banho boldo para proteção energética. O olho gordo é triste. Câncer, tente viver um dia de cada vez. Nada de revelar problemas de um dia pro outro. Resolva nada de querer resolver e também resolver de uma vez só ou levar, sabe, de um dia pro outro. Resolva as questões devagarinho, com bom senso. Vida financeira estável. Salmo 4, banho erva cidreira pra tomar decisões certas. Adorei. Momento da comunicação em alta pros geminianos. Não pode contar nada. Já tava indo contar um negócio pro Franklin e falei, não vou. Não, mas é que tem as pessoas certas pra quem você pode contar e pra quem você não pode contar. Então aqui do programa eu só posso contar pra vocês. Se o Bruno souber. Bruno não. Bruno é aquela pessoa que ele chega na sua frente e você tem que colocar aquela pedrinha que a Márcia me deu. Ele suga, né? Pra bloquear a energia ruim. Brincadeira, Bruno. A gente te ama, tá? Como essa semana, segunda-feira, bateria recarregada. A pessoa, insistindo em imitar o meu figurino. Olha, eu não sei o que acontece mesmo, já cansei de explicar, mas... Golinha, rolê, caneladinha, nós dois. Exatamente. E mudou a cor, né? Só, unicamente a cor. A sua é pra trazer calma e a minha alegria. Exatamente. Juntos chegaremos lá. Mostra essa segunda parte. É que eu quero ver se a Márcia carregou no seu gol, a gente combinou. Nessa segunda parte vai ter escorpião. Eu quero saber como é que a coisa tá pra mim. É quente. Posso contar aquilo que a gente falou antes do programa começar? Não, por favor não. Solta o VT da Márcia. E aí o signo de leão. Vamos lá, leãozinho. Semana de resistência em relação às suas metas, objetivos pessoais e profissionais. Aposte mais na flexibilidade para conduzir a vida de uma forma mais leve. Suave e produtiva. Mais devagar. Não exagere nas compras. Poupe, poupe. Salmo 131. Banho erva doce para flexibilidade. Virgem. Vários desafios profissionais dessa semana a serem superados. Mantenha o espírito de paciência, sensatez, determinação e sem críticas. Novos aprendizados virão. Para sua evolução espiritual, Salmo 99. O banho dália para a resiliência. Libra. Semana de autoestima elevada. Equilíbrio. Equilíbrio. Criatividade na alma. Intuição aguçada. Aproveite o momento para criar, recriar e reinventar-se para ganhar mais din-din. Salmo 62. Banho semente de girassol para destaque e prosperidade. Escorpião. Ótima semana para estudar, obter novos conhecimentos espirituais ou aperfeiçoar-se profissionalmente. Inclusive com conteúdos internacionais. Salmo 4. Banho, capim e mão para concentração. Uau. Sagitário. Segue. Cuidadoso. Segue. Não. Seja cuidadoso. Para não magoar a pessoa amada ou alguém muito próximo de você nessa semana. Você vai estar meio estúpido. Cuidado com as suas palavras. Sinceridade demais também ninguém gosta, hein? Pois poderão se tornar ofensivas. Salmo 2. Banho carqueja. Para purificação de pensamentos e sentimentos. Capricórnio. Adoro. Caminhe de forma mais lenta nessa semana. Desacelere, pois haverá desafios em que você terá de considerar diferentes ideias e opiniões. Atue mais com flexibilidade, né, Capricórnio? Porque você não tem flexibilidade, né? Vida financeira estável. Salmo 134. Banho angélica. Exatamente para você ser flexível. Aquário. Nessa semana você terá mais êxito ao atuar com parcerias para obter mais lucro. Tente não gastar além do que você ganha, né? Nada de empréstimo, nada. E nem fazer dívida. Salmo 67. O banho é pinto para autoconfiança. Pisciana. Pisciano. Cuidado para não se desgastar emocionalmente com problemas familiares. Principalmente com os filhos ou alguém próximo de você. Tente esclarecer as desavenças em suas origens. Na dúvida, busque orientação profissional. Eleve sua espiritualidade com oração esta semana. Tem que rezar. Salmo 115. O banho é lavanda que nos conecta com a espiritualidade. Dia mais favorável da semana para o amor é o 11. Dia mais favorável para o dinheiro é o 8. Dia mais favorável para a saúde é o 6. Um abraço, gente. É o 11.8. Saúde e dinheiro. Gostei. Gostei também. Achei que a coisa está boa para escorpião. Você viu? Acho bom. Viagens internacionais. Já penso no presente que eu vou pedir. Interesseira. Adorei, Marcia Sense. Não vemos a hora de tê-la conosco aqui para a gente rir e falar muita besteira. Além do conteúdo maravilhoso. Porque a gente se diverte que vocês não fazem olhar. Vocês fazem ideia, né? Agora eu vou falar de outro tipo de diversão. A diversão que pode te deixar rico. Milionário ou melhor, encontrar aquele pote de ouro. Se você não ganhou ainda sobre as nossas promoções do RedeTV Plus, você não se preocupa não. Você que é assinante do RedeTV Plus, quem assinou lá atrás ainda está concorrendo a muitos prêmios. Agora, quem não assinou já sabe. É só acessar a redetvplus.com.br ou mirar a câmera do celular para o QR Code que está aqui. De segunda a sábado, no Festival de Prêmios Pote de Ouro, você pode ganhar Smart TV, celulares e aos domingos no Encrenca, tem sorteio de R$ 50 mil em barras de ouro. Já falei. Se você ainda não é assinante, está na hora já de fazer essa assinatura. É só acessar redetvplus.com.br ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. O importante é não perder esta chance. atrás do arco-íris. É no final, né? Sempre tem o pote de ouro. Gente, está dado o recado. Agora é o seguinte, vamos falar de uma das polêmicas que aconteceu aí nesse final de semana. Ihuuu! Rolou uma live dos artistas Bruno e Marrone e quem foi a escolhida para apresentar essa live foi a Flávia Viana, a ex-BBB Flávia Viana. E o que ela não esperava é que ela seria alvo de piadas machistas por parte do Bruno. Que situação, né? Que chato. Dá uma falta de jeito falar várias coisas assim dos... Quando tem um acidente, uma coisa trágica, a gente já não tem como fugir. Essa aí não tinha como negar. Dá até falta de jeito, sabe? De falar tanto de coisa que vem na cabeça para falar. O Bruno, vamos falar que está vindo de uma trajetória de coisas ruins, né? Rolando. Todas por livre e espontânea vontade deles de estar nas situações e às vezes de falar as coisas. Foi semana passada, a gente falou de uma festa lá que teve que... Falou, ah, era de um aniversário, eu não sabia que ia ter tanta gente, mas que estava cantando no palco. Agora o da Flávia Viana, ela vai ficando tão sem graça que ela vai saindo, chegando para o lado aí e até quase cair. De falar que a gente também é muito brincalhão, né? Por exemplo, estou falando a gente, não sei quem está aí, todo mundo que está do outro lado de casa. Nós aqui do estúdio, do programa, temos uma liberdade até além do que é o normal de um brincar com o outro. Mas tem coisa que não se fala. Tipo, vamos começar pelo mais leve. A brincadeira, a filha da não sei o quê, eu já não acho legal, não. Podia falar, ah, danada, a arisca, a engraçada, a sua doidinha. Doidinha também já nenhuma mulher gosta de ouvir. Mas o outro já acha uma coisa mais pesada. Então, na hora que ele foi perguntar da idade, eu falei, ô, quanto tempo esse povo se conhece? Para ter tamanha intimidade. Mas mesmo que eu tentasse buscar aqui de verdade, Franklin, em todo o meu repertório alguma coisa para dar para, não é nem passar um pano, para olhar por um outro olhar, a brincadeira, a brincadeira, só o da barriga de frente, que eu acho que não tinha maldade de encostar a barriga, era para fazer uma brincadeira. Mas tudo é muito mau gosto. Tem diferença em homem para mulher, tem diferença de tom, tem diferença de como podem falar para a gente, mas onde para mim não pode, é inadmissível a brincadeira assim. Sabe quem é o pai do seu filho? Porque isso é de uma grosseria que não tem como dizer. É de uma grosseria, de uma... Eu te dou essa liberdade, querido. A menina está lá trabalhando, ou seja, está trabalhando, imagina. Você foi contratada para apresentar a live do Bruno e Marrone. Então, ela já se sentiu honrada, está ganhando um belo cachê para ir lá apresentar. Então, a função dela é levantar a bola dos caras. É falar uma coisa incrível, agora vamos fazer isso, agora vamos fazer aquilo. Eles são maravilhosos. E aí, foi meio quase um abuso de liberdade de falar que eu achei, Flávia, se você estiver nos assistindo, que você saiu até muito bem no disfarce ali. Mas o negócio... Sabe quem é o pai do seu filho? É um negócio, tipo... Falar, você sabe onde está o seu cérebro? A sua noção? Que coisa mais inadequada? É uma situação completamente constrangedora. Como você falou, ela conseguiu lidar muito bem com a saia justa, porque ela ainda conseguiu dar risada, ainda atribuiu adjetivos a ele do tipo você está louco, você está maluco, levando em tom de brincadeira. Mas realmente é uma coisa séria, aquela piada machista que você não pode fazer em hipótese alguma. Imagina, a mulher está grávida. A primeira coisa que aconteceu ali, na real, é quando ela diz que não vai aceitar o chazinho, porque não sei que bebida ele estava tomando ali, mas era uma bebida alcoólica. E aí ela fala que está grávida, que tem uma criança na barriga dela. E aí ele fala, nossa, já cheguei atrasado. A primeira falta de respeito acontece aí, porque a gente está falando de uma mulher casada. E todo mundo conhece o relacionamento dela com o Marcelo. Eles terminaram, voltaram, se amam. Ela está grávida, está com seis meses já de gravidez. Aí depois tem a história de quem é o pai do seu filho. Já vi pessoas que fizeram vários testes de DNA. Ele fala isso para ela. Então realmente foi uma situação desagradável, deselegante. E a Flávia Viana, apesar de ter sido muito educada ali, tratou de ir até a sua rede social e dizer que sim. Ela realmente se sentiu desconfortável naquela situação. Eu tenho as aspas aqui, a gente até pode ver. Mas sabe o que eu fiquei pensando em tudo? Pensa até se ela não estivesse grávida. De qualquer maneira, é como se fosse assim, quero ver se você tem essa coragem de folgar. Não é nem para o Bruno, não, mas para pessoas que fazem coisas inadequadas. Vai folgar com o seu patrão, com alguém ainda acima. Você pegar uma pessoa que ainda está numa posição de que ela está prestando um serviço para você e fazer uma brincadeira assim, é uma certa coação. É a sede, né, gente? Isso. Aí a pessoa está lá tentando se virar nos 30. E é tanta vergonha misturada. Aí falo como mulher, é a vergonha de estar ouvindo um negócio feio, é a vergonha de o que que eu vou falar, sabe? Como é que eu falo? De tudo. Minha família em casa que está assistindo, todo mundo que eu contei que estava vindo fazer isso aqui que é o máximo. Meu marido olhando, pensando, a vontade, que você acha que não vem, de tirar um microfone e falar, deixa eu te contar antes de mais nada, então faz aqui a sua live sozinha, eu não tenho onde sou idiota, não, e ir embora. Mas é tanta coisa misturada no meio. Agora, quando tem esse pequeno detalhe dela estar grávida de seis meses, mais do que, além de estar grávida, a barriga e ter um neném lá dentro, a mulher não fica ainda vulnerável, sensível, mexida. Então, uma grávida, vulnerável, ouvindo uma brincadeira inadequada do cara que ela foi lá ganhando dinheiro para salvar, para levantar a bola da live. A aspas, cadê a aspas dela? Está aqui, ó. Ela ainda fala que é fã deles. É, sou muito fã do trabalho do Bruno e Marrone, mas foi desconfortável sim. Sim, sim, eu fiquei constrangida. Sim, eu conheço o pai do meu filho. Não, não precisei fazer 15 DNAs para saber quem é o pai. Tentei rir e me sair da melhor forma possível. Por respeito, também, a dupla que eu tanto admiro. Certos tipos de brincadeira não são engraçadas. No fim da live, ele se desculpou, acredito que viu que exagerou, e espero que isso sirva tanto para que tanto ele reflita. A palavra lançada não volta e machuca. Enfim, é triste, assim, é atadinha o que ela passou. E diante de uma situação como essa, o que resta para o Bruno, assim como foi semana passada, em que ele participou daquela festa, que ele disse que não sabia que ia ter aquela quantidade X de pessoas, e que ele subiu no palco e fez o show e que ele pediu desculpa. Agora, mais uma vez, ele tem que vir a público para pedir desculpa por conta desse momento constrangedor que aconteceu aí com a Flávia Viana. Olha só. A gente não pode falar nada, brincar nada. que as pessoas interpretam para o outro lado, só vê o lado negativo. Não falei nada. Só brinquei com ela. Desculpa, Flavinha. Eu não queria magoar você, não. Nem sua família, nem seu filho. Eu também tenho um filho de 25 anos, que é o Vinícius Filho, que é o primeiro filho meu, de outra mãe que eu amo demais, respeito todo mundo. Não fiz maldade, não, tá bom? Era uma brincadeira ali só. Quando eu cheguei perto de você, você falou, não, eu estou grávida. Eu falei, olha, eu não sabia. Eu te ofereci um chá lá, mas... Sem maldade. Flavinha, aí eu estou aqui, eu nem sei o que eu fiz, sabe? E se eu ofendi, foi totalmente sem querer. Se eu errei, eu peço desculpa, tá bom? Eu cheguei perto de você para te oferecer um chá, mas aí você me falou que estava grave, eu falei, ô, eu não sabia e tal. Foi só uma brincadeira, pelo amor de Deus. Deus abençoe vocês. A moral da história tem uma... Sabe o Mário Sérgio Cortella, aquele que faz várias, um estudioso que ensina sobre comportamento, tem uma frasezinha dele que eu acho que resume. Brincadeira quando a gente ri junto. Quando você ri comigo, se você ri de mim, não é incrível. Eu acho que o Bruno sabe tudo. Eu acho que um ótimo parâmetro é o tal do se colocar no lugar do outro. Que, sabe assim, não pode falar nada hoje em dia, pode falar o que você quiser, só não pode falar nada que magoia ou ofenda ou deixe o outro em situação constrangedora. Se for a sua esposa, a filha, aí sua filha está grávida, sua mulher esperando o neném doce, ela entra na televisão, alguém fala, e aí, você sabe quem é o pai desse menino? Não vai achar legal, vai. Esse jeito, assim, de falar, pode ser engraçado, até na hora de compor uma música, de tudo, mas tem coisas que vem um outro patamar, vem uma outra seriedade. Isso não... A última coisa, acho que é muito delicada a nossa situação de apresentar esse programa, que tudo que a gente não quer é criar desafetos. desde com quem a gente adora, admira, acredita numa carreira, nesse caso, é tipo, mas vai falar o quê? É legal falar isso? Não é, é péssimo. Saiu muito mal, parabéns para a Flávia Viana, que conseguiu sair muito bem da situação. E saiba, quem fala o que quer, ouve o que não quer, pode ter sido, não ouviu da Flávia, mas aí ecoou no resto da população. Exatamente isso, e a gente espera o quê? Que ele tenha aprendido com esse ocorrido. Tem brincadeiras que não se faz, essa é uma delas. Isso aqui é uma notícia? Já sei até qual é. vocês acham que as pessoas dão trabalho ou não? Eu não sei quem deu mais trabalho, não, na verdade eu sei, foi o Arthur Aguiar, você ia falar o Arthur Aguiar, ou o Léo Dias, que fez para a gente, o PowerPoint mais bombado do que o mundo da política. O caso de Maíra, eu ia falar Maíra Aguiar, de Maíra Card e Arthur Aguiar, vem mobilizando programas como o nosso, a área de entretenimento, que é o casal Fitness, ele é um ator, ela é uma treinadora, amigos de todos os famosos, que era sempre um casal, somos unidos, apaixonados e tal, ela veio a público falar, estou me divorciando, estou falando isso tudo aqui em público, porque eu quero ter coragem para dar um basta, fui chifrada até falar, chega, não foi o chifre que me fez terminar, o que está me fazendo terminar, é que eu estou vendo que eu estou sozinha, estando numa relação, enfim, isso vem rendendo, a gente foi colocando para vocês, o tete a tete, o passo a passo dessa história, mas acabou que o Léo Dias fez um powerpoint, o que seria isso? Sabe quando a gente bota aqueles evas? O trabalho da escola, a apresentação é excelente, bota no meio seu avô e sua avó, aí tiveram esses filhos, aí desses filhos vai fazendo os raminhos, tipo árvore geneológica, o tricô que a gente queria fazer aqui, lembra? O tricotando, mas o que o Coruja fazia no final, ele só faltava enrolar a linha, o Léo Dias fez, tem como colocar aqui? Vamos ver, cadê, dá para colocar? É bom que eu ainda mostrei a bota, cadê? Vai aparecer, aí no powerpoint, me ajuda aí, Franklin, está o Arthur Aguiar, começa aqui, namorou com as duas ao mesmo tempo, vai. Vamos pegar a ficha, porque senão a gente vai se perder igual o tricô. Não, está escrito aqui as duas, esse aqui está escrito aqui, bonitinho, dá para você ver para cá. Namorou as duas ao mesmo tempo, a gente está falando da Pérola Faria com a Lua Blanco, e a Lua Blanco, quem é a Lua Blanco? A Lua Blanco fez o Rebelde com ele, fazia parte do grupo Rebelde, o Rebelde Brasileiro, lembra? São Rebelde. Exatamente. E aí, depois da Lua Blanco, segundo a setinha aqui, teria ido para Alice Wegman, só que enquanto estava com a Lua Blanco, porque a história é essa, está sempre com alguém, estando com outra. Aí teria ido para Giovanna Lancelotti, que aí teria ido para Bruna Marquezine, e aí Bruna Marquezine vai para Camila Mairinque, Maia Araújo, e aí chega na Maíra Card. Na Maíra Card, é quando ele teria começado a ter uma amante, que seria a Arícia Silva, que foi apontada semana passada como o pivô aí da separação deles. Ficou claro para você de casa? Porque até para a gente é um tanto quanto confuso, né? Não, eu queria entender de onde que esse menino tem esse mel todo, gente, mas tanto de mulher ficar de quatro no cara, a gente vai falar de mulher para mulher. Mas você se imagina a raiva? Na hora que eu fui pegando a ficha, eu não sabia se eu começava a rir ou a chorar. Tipo, depoimento da Alice Wegman, depoimento da Bruna Marquezine, porque, por exemplo, a Bruna Marquezine, toda, né, hum, não me misturo. Ai, só foi o Neymar, nananã. A outra é toda cool, ai, eu sou descolada e tal. E aí todo mundo está num powerpoint de quem ficou com esse cara. E aí, só que tem mais coisas, tá? Detalhes assim. Vamos nos divertir um pouquinho também, né, gente? Essa história é a história de hoje do programa. Senta aí, pega seu café. Um bolinho. É, o que você quiser. Pega o Aligodê do Guedes. Deixa o powerpoint aqui para vir o cérebro, porque eu não vou conseguir pensar tudo sozinho. Pega a ficha aí, ó. Também já recorri a ficha aqui para não ter erro. Não, as duas outras coisas, precisa lembrar. Está faltando ali duas coisas. Primeiro, a Solange Gomes. Solange Gomes da banheira do Gugu e que tem o livro, porque a Solange Gomes falou que também ficou com ele. Mas ele fala que não. Enfim, vamos entrar nesse ponto das que falam que não e as que ele diz que não. E falta quem mais? A outra, a Fontenelle, que não entrou aí, ó. Que o Léo Dias falou que vai fazer um powerpoint dela. Exatamente, que tem pelo menos uns oito famosos. São oito famosos que está escrito lá, que ele já lembrou dela. Então, até a Antônia, mesmo não estando aí, se pronunciou. Falou o seguinte, ó. Mas ela não estava citada. É, mas então, ela foi esquecida. Aí ela disse que quando ela fez a Playboy, isso foi em 2014, época da Playboy, eu estava um pouco rebelde. Até fez uma brincadeira aí, acredito eu. Uma alusão ao grupo que ele participou. E aproveito para pedir desculpas... Trocadizinho. Para as que estavam com ele na época. Então, ou seja, as pessoas já têm consciência de que toda vez que ele chegou para chavecar, provavelmente ele estava... Ele devia estar compromissado. Compromissado. Qual que é a idade, doutor Aguiar? Que situação, hein? Que eu não tenho certeza. Vamos pesquisar, é. Nesse momento... Estão vendo ali, ó. Pera, está vendo para a gente. É, a gente pesquisa. Mas, enfim, vamos pegando... Pega aí os tênis, Franklin. Ó, as mulheres e tal. As mulheres que ficaram. A Boca Rosa. Tem 31, não, que eu estou imaginando. É porque ele tem 31. A Antônia falou que ano, 2014? 2014. Menos 6, 24, 25. Então, tá, não, ok. Porque eu ia falar com... Quantos anos esse menino tinha, gente, para ficar? Ah, e falta a Boca Rosa que falou que ficou. O que está aqui é... Mulheres que ficaram com o Arthur Aguiar. Depois que a Maíra revelou que tinha sido traída pelo menos 16 vezes pelo Arthur, aí que o Léo Dias entrou e foi montar esse PowerPoint, que é o diagrama dos famosos. Só que vieram várias meninas contar coisas. Eu vi a Pérola Faria, tinha contado que eles faziam uma novela na época, na TV Record. Aí ela foi dar uns beijinhos e estava achando que ia, tipo, sei lá, ia namorar, estava ficando interessada. Aí que ela foi descobrir que ele também estava beijando uma outra menina do elenco. Que era a Lua Blanca. E ficou um péssimo clima nas gravações e tal. Que era a novela Rebelde. Era a Rebelde? E onde ele teria se envolvido também com a Lua Blanco. Então aí é que surge essa história de que ele teria se envolvido com a Pérola Faria e com a Lua Blanco ao mesmo tempo. Essa história do Arthur Aguiar com a Maíra Cardi, agora é a hora. Nossa, eu já pensei em tanta música para virar trilha sonora. Várias, desde histórias, nossas histórias, dias de luta, várias. Dias de glória vai demorar, né? Dias de glória, volta por cima. Às vezes é glória. Só para você sair do buraco, você ter coragem de interromper uma situação? Sabe assim? Eu entendo total na hora que a Maíra Cardi falou Ai, eu contei, fiz esse vídeo aqui para eu também ter coragem. Porque às vezes você se expõe, chega num lugar que você fez aquele negócio tão às claras, contou ali tudo que deu errado, que você mesma, você faz para se proteger de você, de voltar, de ter coragem. Se livra de qualquer julgamento, né? Porque as pessoas ainda podem te julgar. E como você falou, dias de glória. Pode ser que seja um livramento mesmo. Conseguir dar adeus a essa situação que ela disse que estava sendo muito pesada e muito ruim e que estava deixando ela triste. Certeza que é. A não ser que tenha, tem muita gente que tem e namora três pessoas ao mesmo tempo, é casado e tem amantes daquilo, namora harmonia. Tem relacionamentos abertos, ninguém pode... Claro que isso aí, não é nem claro. Não é uma maioria, é uma porcentagem ainda muito pequena, mas tem milhões de maneiras de se relacionar. Não era essa o caso. Eram duas pessoas que tinham se proposto a serem monogâmicas, vamos ser casados, e a menina se magoou. Tantas vezes, tantas vezes, minha nova, linda, larga, em qualquer idade, né? Se a gente tiver meia hora de vida, já vale a pena vivê-la com dignidade. Mas ainda tão jovem, tão tudo, se joga. Agora, ô Franklin, vamos ver. O primeiro vídeo que a gente vai mostrar é o... Da Arícia. Que ela estava... Qual que foi a história dela negar? Na verdade, a Arícia surgiu, na semana passada, como possível pivô dessa separação, porque ela seria amante. Nós até mostramos aqui alguns vídeos do apartamento, em que ela estava no apartamento. Lembra a história do apartamento? É, porque os fãs foram buscar e acharam imagens aí da Arícia nesse apartamento, que teria sido o apartamento alugado pelo Artur Aguiar, que é um apartamento de luxo. Apartamento esse que a Maíra já tinha dito, ela chegou a usar as palavras, eu paguei isso em dólar, se eu não me engano. Então as pessoas fizeram a junção disso, a conexão disso, chegaram também nas imagens do carro, onde ele está numa bela manhã dirigindo, e ela está no carona. Então juntaram os dois vídeos e fizeram, montaram essa história. Só que até aí, não existia nada que comprovasse. Então, diante de todas essas acusações, a Arícia se viu no direito de se manifestar. Acho que o que ela não contava é o que a Maíra Card ia fazer depois. Solta o VT. Sabem que são mentiras ridículas, são coisas que não têm nada a ver, pessoas que estavam comigo nos momentos, pessoas que sabem de outras pessoas envolvidas, enfim. Tipo assim, meu, tu não vai falar que é mentira? E eu aqui, na minha preguiça. Mas, então, assim, são umas mentiras tão óbvias que me obrigam a vir a público, porque vocês que não fazem parte do meu dia a dia, não são obrigados a saber. Então, eu preciso vir aqui contar a minha história. Ai, meu pai abato. Enfim, gente, a parada é tão absurda que, tipo assim, é tão óbvio. Mas como eu sei que a minha audiência está muito gigante, a minha audiência, ela está multiplicada com esse povo, todo esse pessoal aí querendo saber, não sobre a minha vida, mas, tipo, sobre os desfechos dessa grande polêmica. Então, vou contar aqui. Mas os meus seguidores, eles já sabem, é uma coisa muito óbvia. com essa polêmica desse casal recebido e separado foi a coisa mais ridícula que eu já ouvi nos últimos dias. Não é mais ridículo do que a história de uma mulher que, pelo que eu vejo, discursa sobre sororidade todos os dias nas suas redes sociais, ao mesmo passo em que ela ofende uma outra mulher que, simplesmente, ela nem conhece de... A sororidade é essa, minha gente? Chega a ser engraçado, né? Eu sei. Mas, assim, gente, eu já passei porque essa mulher está passando. Quem me conhece sabe que eu já passei muito. Nossa, como eu já passei. Não é fácil. Minha gente, não é ferindo os outros que a gente cura as nossas feridas. Não é, nem nunca foi. Então, pra finalizar, que eu já me estendi demais nessa... Era uma tarde de sábado, agora já é noite. Pra finalizar, fiquem de ouvidos bem abertos, prestem bastante atenção que eu vou falar de uma vez e vai ser uma vez só, tá? Pivô. Pivô, gente. Pivô eu não sou. Nem nunca fui. Nem na época de escola porque eu nunca gostei de basquete porque eu sou baixinha, entendeu? Ou era ruim pra caramba, morria de medo da bola. Então, assim, pivô eu não sou. Fui e nem você, entendeu, gente? Porque não combina comigo, não tenho vocação. Outra coisa que não combina comigo é que eu não nasci pra ser amante, tá? Não tenho vocação também pra ser amante, então não fui, não sou e nem serei. Ou seja, ela nega. E a gente vai mostrar o vídeo da Maíra de tudo, mas sabe o que eu fico pensando? A gente já tinha falado semana passada, sabe? Quando mais mexe, mais fede, eu tudo. Pra quê, gente? A gente não cutuca alguém que tá à flor da pele. Um adendo, a única coisa que eu queria dizer é sororidade e por aí vai e várias outras palavras que estão ficando em voga pra falar de coisas lindas e de sentimentos e de militância incrível, não pode ser usada de maneira inadequada. Tipo assim, sororidade não tem nada a ver com alguém dormir com seu marido e você falar, ó, pirô, fulana de tal, sabe? Você vai falar igual pro cara, mas ser solidária a outra mulher, compartilhada a dor, defender uma causa, não significa que se uma mulher tacar fogo, não sei se vai achar isso interessante, sabe? Não pode misturar as bolas, as pessoas fazem coisas erradas, são punidos, isso e aquilo, homem faz coisa errada, mulher faz coisa errada, não pode misturar. Numa história de traição não tem a ver com sororidade não, tem a ver com limpar a barra, com o cara tá errado, a pessoa que chifrou tá errada, o outro, quem foi traído, se tira o time de campo ou se continua ali, mas disso aí misturar no meio, só faltou encerrar com gratidão. E ali ficou parecendo também como se fosse uma cutucada na Maíra, né? Acho que não foi, definitivamente não foi bem colocado isso que ela quis dizer. A Maíra veio a público, está a todo momento esclarecendo tudo o que ela viveu com a Artur Aguiar. No primeiro momento, as pessoas começaram a criticar, Maíra, por que você está expondo? Você mostra que tem uma vida perfeita, isso e aquilo? Mas aí a gente vê o quanto esse relacionamento foi tóxico para a Maíra, conforme o relato que ela faz. E aí acho muito complicado, porque agora fica uma troca. A Arícia vai e fala isso, como se estivesse acusando a Maíra de alguma coisa. Acusou, né? Acusou, é. E nega ter tido qualquer envolvimento com o Arthur. E aí a Maíra vem logo depois e mostra coisas, aquilo que eu falei, que eu acho que nem a Arícia esperava e nem o próprio Arthur. Ninguém cutuca a onça com o Varacuta, não. A Maíra não é criança, é uma mulher. E uma mulher, sei lá, eu não tenho essa estrutura que ela tem genética, sabe? Se fosse para passar um escândalo desse assim na televisão, já tinha tido um infarto. A menina está fraca, está magoada, mas você vê que ela é um búfalo, ela é um touro. Aliás, ela não é coach de ensinar a gente a tomar as rédeas da própria vida? Ela foi lá, inventou o jeito dela de sair de uma situação, falou, eu acho mesmo dificílimo, ainda mais lá. Nós estamos falando da Maíra, na melhor das amizades com o Léo Dias. Nenhuma dessas pessoas brinca em serviço. O povo vive disso, sabe? Exatamente. Então a menina não ia lá dar nome aos bois se ela não soubesse do que está acontecendo, não. Daqui a um minutinho a gente vai mostrar para você o vídeo da Maíra. É porque tem uma coisa, se tem uma coisa que é melhor do que te contar, te deixar a par da fofoca do mundo dos famosos, é deixar você com dinheiro. Ainda mais no momento da quarentena. Por isso que eu quero falar é do RedeTV Plus. O RedeTV Plus foi uma criação da RedeTV que vai indo muito bem e agora tem já, com essa semana, já entra na segunda semana, virou o Festival de Prêmios Pote de Ouro. Tá? Você já fez sua assinatura para participar dos sorteios do Festival de Prêmios Pote de Ouro? Porque agora os prêmios são acumulativos. Igual eu te contei da outra entradinha minha. Você pode levar para casa 50 mil em Barras de Ouro que vão sair todos os domingos no Encrenca e também Smartphone Moto E6 que sai todos os dias na tarde e a sua e aos sábados na Operação de Risco. Ou pode ganhar uma Smart TV no Alerta Nacional e outra no Mega Senha. Viu como é um monte de chance mesmo? Mas muitas. Imagina você ganhar todas? Uma para cada lugar, uma para cada parente. A assinatura custa menos de 75 centavos por dia. Então corre, vai. Faz a sua. Aí é só acessar redesetvplus.com.br ou apontar a câmera do celular para o QR Code aqui na tela. Ganhe o pote de ouro. Barras de ouro. Acho chique. Acho chiquérrimo, né? Como dizem. Agora sim, você que está aí louco para ver o desfecho dessa história, você vai ver um vídeo que a Mayra Card postou mostrando ali provas. E aí, contra provas não há... Eu acho. Contra fatos não há argumento. Papil, papel, papel. Papil, mostro um número. Tem coisa que não dá para fugir. Por isso que é melhor sumir. Um adendo antes de mostrar esse vídeo, para que a gente fique sábio, né? Não precisa ser aquele... Dá para aprender com a experiência alheia. O boca fechada não entra mosquito assim. Não vale a pena. Sei lá, se algum de nós passar por esse caso, fecha o bico, recolha seu banquinho, saia de mansinho para a gente não virar... Para não virar isso e não dar uma de espertinha. Vai lá, eu não fiz isso. É o famoso cutucar a onça com vara curta, né? Cutucou com a vara curta e a onça estava com fome. Olha. Olha aqui, eu de novo. Não gostaria de estar aqui. Mas vamos lá. Eu vou começar falando, então, diretamente com a Arícia, porque até então eu não tinha falado com ela. E nem ia falar com a Arícia, porque eu não acho que você é culpada de forma alguma. o casado era ele, então, quem devia respeito a mim é ele. Até mesmo porque não foi por sua causa, apesar de sim vocês terem sido amante, óbvio que eu vou mostrar tudo aqui, eu não vou falar uma coisa dessa sem ter provas. Mas apesar de sim vocês terem sido amantes, você não foi a única. Ele teve várias amantes. E não foi só porque ele teve várias amantes que a gente terminou. Tem outras coisas muito mais importantes envolvidas. Ele era muito ausente, mesmo estando comigo, eu me sentia muito sozinha. E foi esse o maior motivo de tudo. Estávamos junto, tínhamos decidido voltar, como já falei aqui, e eu comecei a me sentir muito mal, muito mal tratada durante a cirurgia, muito não cuidada. E aí foi aí a gota final. Eu falei, não, realmente eu mereço mais, não dá assim. Conversei com ele, falei, Arthur, por favor, saia de casa, eu não quero mesmo, eu não vou dar conta. E aí ele fez aquela coisa que ele sempre faz, pede para ficar, chora, diz que vai mudar e tudo mais. Mas dessa vez, eu estava mais decidida, liguei para a Fabi, pedi para ela vir até a minha casa para me ajudar porque eu não estava nem conseguindo levantar da cama. E ela pegou o avião e veio imediatamente. Ele saiu da minha casa neste dia. No outro dia, ele teve que, obviamente, já pegar um Airbnb, um lugar onde ele precisava ficar. mas o cartão de crédito está vinculado o cartão de crédito está vinculado à conta do PayPal, que está vinculado ao Airbnb, que fica logado no iPad da minha filha. Triste, mas é verdade, fica logado no iPad da minha filha. E aí, enquanto eu estava aqui sendo tratada, estavam passando as coisas no meu peito, o laser e tal, porque eu estou no pós-cirúrgico e isso ele tinha acabado de sair de casa e tinha dois dias, a minha nora, que está aqui na minha frente, que não me deixa mentir, estava cozinhando e o iPad começou a gritar, a pitar. E notificações do iPad chegando do Airbnb do Arthur, que estava locando o apartamento em dólar e colocando o seu nome como namorada. O iPad da minha filha, vamos chegar perto. Entendi, se minha namorada puder pelo menos entrar com a mala e ficar lá enquanto limpam, só para ela não ficar na rua enquanto eu vou ver a minha filha, seria ótimo. Vamos lá, o nome da namorada dele, por gentileza. Arthur Queiroga, bandeira de Aguiar e Arícia Silva. Vamos aos vídeos de Arícia agora. Ah, aqui estão as fotos do apartamento, esse é o post de Arícia, que eu já vou postar aqui para vocês assistirem. Passa mais fotinhas. Olha lá, as cadeirinhas, que coincidência, as cadeirinhas iguais também. No mesmo dia, lógico, na mesma data, tudo mais. Mesmo apartamento, logicamente. Bom, já mostrei todo o apartamento, agora vamos ao post, aos post, aos stories da Arícia, que devia estar bem feliz. Achei você bem empolgada no apartamento, que bom, você fez bom proveito e gostou da risca. Que situação, hein? Contra provas e fatos, realmente, não há argumento. Depois vamos dar uma vasculhada aqui para descobrir, será que a Arícia gravou algum vídeo depois disso? Ó, eu estou aqui tentando achar aqui as coisas da Arícia, vou ouvir direito depois. Alguma coisa nova vai surgir, mas que situação chata, né? Agora a gente vai dar uma notícia rapidinha para você, até para lembrar, porque na quarentena todo mundo vem tentando coisas novas, nesse caso, nenhuma coisa super nova. A gente vai falar do Tadeu Schmidt, apresentador do Fantástico da Rede Globo, que tem o hábito de quando pede uma comidinha em casa, dessas entregues pelo motoqueiro, ele põe para esquentar um pouquinho depois, e aí a casa dele praticamente pegou fogo, foram as batatinhas fritas. Eu até quando fui ler, eu achei, falei, será que vai fritar de novo a batata, fazer alguma coisa? Não, foi no forno mesmo, na hora que chegou, as batatas já estavam todas pegando fogo, na hora que tirou. Eu vi a foto, tem até a foto, vocês estão vendo aí, acho que dá para ilustrar, essa aí, ele está com extintor, mas você vê a foto da batata, ele deu aquela torrada de leve, né? Porque pelo que ele relatou, chegou a sair fogo. Esqueceu a batatinha e pegou fogo lá dentro. Exatamente, esqueceu a batata lá, e aí teve que correr até o corredor para pegar o extintor e conseguir segurar o fogo ali, o incêndio. Agora imagina o susto. Otadeu Schmidt, fica lá no Fantástico mesmo, deixa essa parte da cozinha para a Ana Maria Braga, né? Você não acha? Ah lá, e a batata ali, Franklin, essa foto, uma que estava ali atrás, está na tela das pessoas. A batata está assando. A batata assou até demais, mas não deu para entender mesmo por que pegou fogo. Vale lembrar duas coisas, fogo, cozinha, é um trem que não é brincadeira. Começou a fazer qualquer coisa, só sai dali a hora que apagou, a hora que desligou, e espera o negócio esfriar. E lembrei da Milena, nossa amiga, que está fazendo as coisas do RedeTV Plus, que quase também pegou fogo um negócio de óleo, que ela esquentou lá, uma panelinha com óleo, não lembro se era para fritar alguma coisa, e aí na hora que aquilo pegou fogo, ela quase jogou água. Aí ia ser a tragédia, então fogo, óleo, quando pegou fogo, toalha, alguma coisa que abafe para parar, mas você não joga água não, tá? Que aí é que vem o estrago mesmo. Enfim, quer fazer uma coisa nova? Assiste um filme, vê um outro programa aqui, um Tricotando Antigo, mas não inventa essas coisas que podem dar problema agora não. Vamos falar do Festival de Prêmios Pote de Ouro, que tem sorteio todos os dias, é por isso que você tem que participar, gente. Não são nem 75 centavos por dia, não fez sua assinatura ainda? Presta atenção no recado de Yudi Tamashiro e da querida Carla Prata. Boa tarde, boa tarde Carla, boa tarde Yudi, boa tarde Lígia, boa tarde Franklin, eu quero falar com o pessoal de casa, você já fez a sua assinatura do RedeTV Plus? Não? Meu amigo, tá esperando o quê? Assinando o RedeTV Plus, você participa do Festival de Prêmios Pote de Ouro. E aí, sabe aquele carrão que quase toda celebridade tem? Então você vai conseguir comprar o seu sem precisar fazer um monte de boleto. Sabe por quê? Porque aqui você até tem chance de ganhar 50 mil reais em barras de ouro pra casa, é muita coisa, mano. É isso mesmo, viu? E o sorteio dessa bolada acontece todos os domingos no programa Encrenca. Olha, além disso, você ainda pode levar pra casa um smartphone super moderno no Atarde à Sua e uma TV de 43 polegadas no Alerta Nacional e no Sabadão. Ah, Sabadão tem mais chance ainda, sabe por quê? A gente vai sortear mais um smartphone e outra TV. A TV vai ser sorteada no programa Mega Senha. E pra concorrer, tudo que você precisa fazer é assinar o RedeTV Plus. É só apontar a câmera do seu celular aberta pra esse quadradinho que tá aqui no canto da tela ou acessar agora o www.redetvplus.com.br. Fez a sua assinatura por menos 75 centavos por dia. Então você já tá participando de todos os sorteios. E foi assim que o Iramar Dutra fez. Se deu bem, olha a foto dele aí, ó. Aê, Iramar, hein? Legal demais, viu? E nessa promoção, os prêmios são acumulativos. Isso quer dizer que você, de casa, pode usar as barras de ouro pra comprar aí o carro dos seus sonhos e ainda por cima levar uma TV de 43 polegadas pra dar de presente aí pros seus filhos. Ou seja, a chance de ganhar aumentou muito, viu? Gostou? Aposto que sim. Então garanta já a sua assinatura por menos de 75 centavos por dia. Você não vai ficar fora dessa, não é não? Acesse aí www.redetvplus.com.br. Ah, e se você já é assinante do RedeTV Plus, você ganhou o cupom para todos os sorteios do Festival de Prêmios pote de ouro automaticamente. Bacana, né não? Então conta essa novidade aí no grupo do Zap pra família toda. Notícia boa, a gente não guarda, mas tem que contar pra geral. E viu, se você quiser cancelar a sua assinatura, você faz isso com três cliques. É por você, Lígia Franklin. É nóis. Beijo, Franklin. Tá tão grande que eu nem ia elogiar, não vai gastar meu tempo, mas olha vocês dois, Carla, o vídeo mais bonito que eu já vi dela e o Iud entrou aqui, acho que fica vendo o Franklin, né? O bichinho já tá, ele deve estar com a barriga toda definida já. Passa esse treino aí, meu amigo, porque eu não tô assim na quarentena, não. Vou falar que não tá mesmo, mentira, mentira. Pelo amor de Deus, você tá começando o elogio, vai cair bem. Foi bonitinho, né? Tão bonitos mesmo, a gente falou. Acho bom você não elogiar muito também, não começa a crescer, o que você vai ver? A gente tem que elogiar a nossa sintonia, né? Eu e você. É, Franklin, você é maravilhoso. Você é lindíssima, radiante com essa gola alta amarela. Não é? Os dois gola altas tricotando ao vivo e agora é o momento da enquete. Será que nós estamos afinados de novo, o grande público? De quem que a galera era os casais, né, Franklin? E aí o povo ia escolher de quem queria que a Márcia fizesse a numerologia. Pois é, você falou, vem na minha que você passa de ano. Mas não faz agora querer crescer em cima de mim, não, que eu ganhei todas, eu acertei. Deu ruim. Olha só o resultado, galera. Ela falou pra eu votar na Fátima e no Túlio. Olha só quem venceu. Caio Castro. Ah, eu não entendi. Travou o botão lá. E depois a Fátima e o Túlio, mas com muito pouco. Ludmila e Bruna Gonçalves e na lanterna ficou a Anitta e o Gui. Anitta e o Gui, eu não... Pra mim foi aquilo que a gente... Ai, colou, desculpa, gente. Foi aquilo que a gente falou, imagina o que pode acontecer ali. Senão, quando sai o resultado da previsão da Márcia já terminou. E agora é o momento da nova enquete. Aquela pergunta polêmica, ó, interatividade no registro.com.br é polêmica, porque, ó, você perdoaria uma traição, sim ou não? Você perdoaria, Lígia? Sim. Não uma traição falando, ai, me trai, é claro, vou fazer um bolo de chocolate. Não, mas não posso vir aqui e falar assim, imagina, não. Tudo depende. Eu tô saindo na lua de mel enquanto eu fui tomar uma ducha. O cara saiu com alguém, tipo, né, mas tem milhões de outras maneiras. Enfim, você perdoaria? Ele não perdoaria, não? Não, perdoaria não, de jeito nenhum. Lá atrás eu até pensaria nisso, hoje, sem chance. Vai ser lá na nossa casa. Traiu, perdeu. Desculpe para ser desculpado. Beijo!